De acordo com a consultoria de ressource, uma situação climática, uma espécie de laninha, pode atingir a produção de soja na Argentina nos meses mais importantes para o desenvolvimento da oleaginosa. Apesar de essa consultoria tratar com certa preocupação, esse problema é que a Argentina pode vir a ter num momento crucial para o desenvolvimento da oleaginosa, pensando em mercados, e até interessante caso a Argentina tenha alguma redução nas suas perspectivas de produção. Essa consultoria tem a sua estimativa para a produção de soja na Argentina abaixo do que o Departamento de Agricultura norte-americano tem dito. Enquanto que os norte-americanos afirmam que a Argentina vai produzir 57 milhões de toneladas, essa consultoria privada acredita em 55 milhões e 500 mil toneladas. O problema é que para o Brasil, a América do Sul, que é o assunto, eles estimam mais do que os outros órgãos. Vamos ver os números aqui da G-Ressource, produção sul-americana, os principais produtores. A Argentina, de acordo com essa empresa, chega a 55 milhões e 500 mil toneladas, Brasil a 111 milhões de toneladas. Com certeza que, comparando com qualquer outra estimativa, essa empresa é a que traz as estimativas mais otimistas para a produção brasileira de soja na temporada 2017-2018. Obrigado.